Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais uma vez de volta no GTA San Andreas pra gente não dar uma olhada em mais uma missão, tá? Essa missão aqui, ela foi baseada naquela missão que tem no GTA V, né? É o Grande Golpe e também a invasão do FBI, tá? Esse moço aqui que criou essa missão, é aquele mesmo moço que criou aquela missão do Hitman que vocês viram aí no canal recentemente. Obviamente vai estar tudo aqui na descrição, tá? A missão pra tu baixar, a página dele de missões e tudo mais. E vamos ver isso aqui, cara. Essa missão, ela é dividida em seis partes, três preparações e três partes do final, digamos assim, tá? Então é isso que a gente vai ver agora, tá? Eu vou tentar colocar tudo no vídeo só. Tudo nesse vídeo, vamos ver aqui como é que vai ser. Eu joguei primeiro, eu joguei um pouquinho da primeira, tá? Só que, mano... É muito difícil, véi. Sério, não tem como não usar trapaça e vocês vão ver o porquê. E eu vou explicando pra vocês durante o vídeo, tá? A primeira foi a única que eu joguei e não tem como. Imagina o resto. Nossa senhora, se tu não usar trapaça, tu vai passar, sei lá, meia hora tentando pra passar da primeira. É triste, cara. Vocês vão ver, tá? Então vamos iniciar aqui a primeira missão, tá? A primeira preparação, no caso, né? E obviamente vai estar aqui na descrição pra vocês baixarem, beleza? Vamos lá então, vamos carregar aqui a missão e ver como é que vai ser essa treta, cara. Aqui tem, né? As partes e tal e vamos ver aí, mano. Vamos ver, tem um final e tudo mais, né? Sei lá, cara. Eu acho que o resto vai ser tão difícil. Vamos ver. Beleza, cara. Vamos lá. A gente tem que pegar então esse carro, né? Vamos lá então. Galera ali, ó. A história também ali apareceu, né? Vocês viram, né? Contando e tal que esse cara aí era um empresário. Como apareceu ali, esqueci de falar isso no começo do vídeo. Esse cara é um empresário e ele faliu e tal e vai procurar dinheiro, né? Roubando agora. Então beleza, a gente vai falar com o CJ, né? Que o CJ tá envolvido, não só ele, nessa missão, tá? Vocês vão ver, é bem da hora, bem legal. Tinha algumas partes, pelo menos da primeira. Eu não vi nada relacionado ao GTA V, não. Mas deve ter nas outras partes que eu não joguei ainda, né? Então vamos ver as outras partes pra poder falar, né? Ele colocou lá e tal que é baseada nessas duas missões do GTA V. Polícia! Nossa, mano. E vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos iniciar aqui. Parece que foi uma coisa, sabe? Eu iniciei e eu falei, peraí. Deixa eu ver a primeira preparação como é que é aqui. Eu já faço um teste de gravação. Aí eu vi como é a missão difícil. Vamos lá, cara. Vamos pra marquinha aqui. Continue seguindo a rua. Pela rua. Tanto faz. Vamos lá. Quem é você? Soltou, mas o CJ me contratou. Ok, então. Você pode passar. Nossa, minha dublagem é perfeita, eu sei. Bota de mentir. Vai falar com o CJ. Vamos lá, falar com o CJ aqui, ó. Lá é com a ninja. Se você... Nossa, mano. Calma. Cisa, você tá com as armas e tal. E aí o Switch. Vamos bolar o plano. Agora vão. Então, beleza. A gente vai ter que pegar o veículo, né? Pega a Kombi. Vamos pegar a Kombi. Nossa, mano. Por que todo mundo fica com um carro legal com a Kombi, velho? Isso é falta de respeito, né, gente? Também achei. Vamos lá. Kombizinha da Xuxa aqui, ó. Lá é com a ninja. Vamos embora. Essa parte aqui, mano. Nossa, velho. Ó. A única arma que a gente ganha é essa arma aí, ó. Eu já vou colocar uma extrapaçazinha aqui, pessoal. Porque, mano, não tem como, velho. Não tem como. Vocês vão ver lá a situação. Porque senão eu não vou sair daqui hoje. Eu vou ficar tentando, tentando e não vou sair daqui. É... É, eu coloquei de armas, tá? Beleza. E já era. Vamos embora, mano. Vamos embora. Porque, mano, não dá não. Vocês vão ver. É cara com bazuca. Um... Véi. Eu não tô, tipo, falando mal da missão, não, tá? Tô dizendo que é difícil. Como aquela outra missão dele... Eu dirijo muito. Aquela outra missão dele, do Hitman lá, a parte 2, eu acho. Que foi pra matar os balas. Eu usei trapaça, lembra? Porque era bem complicado, cara. Bem dificilzinho. Mas não quer dizer que a missão é ruim, entendeu? A missão é legal, cara. Primeiro... Pelo menos essa primeira parte aqui eu achei da hora. Vamos ver. Quando eu vi o Switch, o CJ, o Caesar, todo mundo envolvido. Eu achei muito legal. Vamos ver. Eita, hein? Não cheguei na marquinha. Beleza, vamos lá. O que é o CJ? Estou pronto na frente. Beleza. Deu tempo pra ler. É... Tem alguns policiais protegendo o carro forte que a gente pegar e entregar pra ele. Que coisa fácil. Né? Muito fácil. Ó. Vamos lá, hein? Ali na frente tem um carro que, mano... O cara tá com uma ragatanga, sabe? É muito apelão, véi. Ó. Eu já vou explodir todo mundo. Eu vou apelar mesmo. Não tô nem aí. Ó. Apelando. Vou apelar. Vou apelar. Apela... Lá. Apela lá. Já explodiu alguém ali, hein? Eu acho que aquele carro não explodiu, mano. Cadê, véi? Pensei que era ele aqui. Tentando me atropelar. Mas não é não. A outra idiota ali. Ó. Vamos com essa arma aqui, ó. Shotgun não, Priscila? Cadê? Com a 47? Ela não tem alcance tão longo assim, não. Acho que eu não vou conseguir matar os carinha, não. É bom, não. Vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui é da hora. Tem carinha onde? Vamos ver onde tem carinha, né? Opa, aqui, moço. Os carinha... Essa parte aqui escura do GTA San Andreas mesmo, né? Os carinha ficam camuflados. Não dá pra ver de longe, mano. Eu morri tantas vezes testando isso aqui. Quase tive um infarto. Tem uns carinha aqui camperando, ó. Quando eu vim testar, eu vi. Vocês estão aí. Beleza. Foi. Ó. Beleza, né? Eu tenho que tomar cuidado ali, ó. Cadê? Tem uns carinha lá na frente. Já tô vendo isso daqui, ó. Tem uns carinha lá da frente. O que eles são? Eles são... O guarda, só. Só que com arma muito boa. Tipo, tem um cara que tá com bazuca, cara. Nem vida infinita resolve a situação. Aí eu pensei e peguei essa rampinha ali, ó. Subi com o carro. Quando eu cheguei no outro lado, toda feliz. Haha. O cara com bazuca me explodiu. Foi bem triste, cara. Eu sofri muito. Vamos dar a volta aqui, que eu não consigo ver esse cara, mano. Aff, velho. Como é que faz aqui, gente? Ó. Eu não sei como é que eu faço aqui. Beleza. Foi não, mano? Foi. Para de gritar, mulher. Tem outro ali, ó. Tá vendo? Fica tudo camuflado, cara. No escuro. Não dá pra ver direito. Beleza. Foi? Foi não? Mata ele. Para de gritar, gente. Foi. Foi não, cara. Esse cara não morre. Nossa, acabou minha munição. Ah! Meu Deus! Vocês viram, né? Tá vendo que não é mentira minha? Tem bazuca, cara. Como é que eu faço? Ah, joga a bazuca lá. Eu vou explodir o tanque. O tanque, ó. O carro forte. Eu vou botar outra trapaça aqui pra pegar a munição, tá? Beleza. Vamos lá. Vou pegar a munição dessa... Sniperzinha, né? Não é sniper, não. Mas vocês entenderam. Tem mais cara lá, mano. Ó. Tenho certeza que tem cara lá ainda. Olha ali a cara. Não. Mas o cara da bazuca tá lá ainda. Do lança-foguetes. Da... Sei lá. Como vocês querem chamar? O RPG. O RPG. Não sei, velho. Como é que eu faço isso aqui? Tem carinha lá, mano. Ele vai jogar... O lança-foguetes na minha cara. Deixa eu dar uma rodeada por aqui. Será que eu matei todo mundo já? Tô ficando calado pra ver se eu escuto alguma coisa, tá? Nossa, mano. Tá bem escuro aqui. Até pra mim tá. Imaginam pra vocês, né? Ah, tem um mecânico ali. Eu acho. Ah, mano. Tem mais ninguém não aqui, não. Beleza. Sucesso, né? Vamos lá. Vamos avançando aqui devagarzinho. O sicara da bazuca. Opa. O policial trouxa. Anta. Beleza. Pegar aqui. Já era, né? Tem mais ninguém não, né? Vamos entrar aqui, ó. Carro forte. E vamos embora, mano. Levar pro CJ. Beleza. Mano, eu vou voltar por aqui. Porque eu acho que ali na frente vai ter policial. Eu não soube isso nem nada, né não? Eu vou pelo local que eu já matei todo mundo. Subir por aqui, ó. E vamos embora. Vamos levar lá, então, o carro forte. Com a atrapaça fica bem mais fácil, obviamente, né? Como a minha intenção aqui no vídeo é mostrar pra vocês a missão, então... É, eu apelo mesmo, cara. Porque se não é noob, né? Vocês estão ligados já. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, carrinho. No grande golpe, a gente também vai roubar lá o banco do GTA V, né? E tal. Barras de ouro. Então, a gente usa um dos modos, né? Tu usa o carro forte. Eita, polícia. Passa aí. E aqui ele pegou algumas referências, né? De uma missão e da outra e tal. Enfim, vamos ver aí, cara. A partir de agora eu não sei mais de nada, hein? Não sei mais de nada. Só sei até pegar o carro. Muito bom. Muito bom. Agora, cuidado. Agora vamos para... Eita, mano. Continua. Eu nunca consigo terminar de ler, cara. A pessoa não sabe ler, mano. Ela não sabe ler. Vamos iniciar, então, a parte 2. Beleza, cara. Preparação 2. Procure o CJ. Vamos lá. Agora aqui eu já não sei de nada, tá? Não joguei essa parte aqui, não. Mas eu já imagino, né? Imagina. A parte 1 foi difícil. Imagina isso aqui. Onde você? Cadê você? É aqui na Gol. Venha cá. Nossa, mano. Desculpa. Eu vou lá falar com ele. Nossa. Deixa, eu desisto. Não vou ler mais. Vamos lá. Eu preciso de um carro, né? Então, vamos pegar um carro aqui. E ir lá falar com ele, cara. Vamos ver como é que vai ser aí. Eu estou pensando, tipo, no final mesmo, sabe? Eu acho que vai ser muito difícil, mano. Já estou pensando. Vamos lá. Vamos pegar esse carrinho aqui. E vamos lá, então, se encontrar com o CJ. Para ver o que ele quer agora, CJ. O que é que tu quer, CJ? Ajuda aí. Chegando aqui na Coab. Olha. Cheguei. Vamos lá. Vamos lá falando com o CJ. Falando. Falar com o CJ, né? Sabendo nem falar essa menina. Enfim, vamos ver aí. Que eles vão conversar. Tenho mais um trabalho para você. Pegue mais uns carros. E é bem simples, né? E para isso, você vai precisar de um disfarce. Beleza, cara. Vai para a delegacia de Los Santos. Vamos lá. Vamos pegar aqui um carrinho. Vamos embora, mano. Vamos lá na delegacia. Ver essa parte aí, né? Espero que seja facinho, né? Mano, será que a gente vai ter que invadir a delegacia? E com o maior de policia lá dentro. Não, velho. E tá de sacanagem. Vamos ver. Vamos ver. Ó, chegando aqui. Vamos ver, hein? Mate um bombeiro que está no banheiro. Eita, Giovana. Velho, eu vou matar uma pessoa dentro da delegacia. O povo vai me ver. Nossa, mano. Eu vou ganhar o maior de nível de procurada. Banheiro é aqui, né? Será que é esse, otário? Você, né, querido? Já era. Eita, era não, mano. Matei eu errado. Opa, é você, né? Opa. Pegue a roupa. Beleza. Olha. Sai da delegacia. Nossa, mano. Muito da hora, cara. Quem está fazendo a ligação com aquela missão? Uma dessas opções, né? Do... Da evasão do FBI. Do GTA V, cara. Bem da hora. Beleza. É... Tem que matar... Ah, nossa, mano. Vai ter que matar o guarda. Nossa, velho. Ó a treta, ó a treta. Vamos lá. Oxê. Por que eu saí aqui? Vixe, velho. Vou ter que voltar para Los Santos. Jura? Vamos ver. Eita. Ó, chegando aqui, pessoal. Ele realmente colocou lá no link. Que vocês vão clicar aí para baixar essa missão. Ele colocou que tem esse errinho na missão, tá? Não sei se é a missão mesmo. O programa que usa para fazer essas missões, né? Que tem esse erro. Mano, para, velho. Tu tá com uma mira. Mano, eu não fiz nada. Vamos matar, então, esse guardazinho aí. Eu vim para cá. Não tem problema nenhum. Velho. Nossa, mano. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Caminhão. De bombeiro. Vai morrer também, cara. Eu tô meio revoltada. Vamos lá. Vamos pegar o caminhão de bombeiro. No GTA V a gente faz... Vocês estão ligados, né? Para quem já viu o vídeo, já zerou o GTA V. Na evasão do FBI. Do FIB, tanto faz. Tem uma parte, acho que é a segunda opção. Que é com os bombeiros, né? Com o Franklin. Especificamente falando. Tem aí no canal. Vamos lá. Vamos lá, cara. Entrega esse caminhãozinho aqui de bombeiro. Será que é só isso? A parte 2? Se for, eu gostei, hein? Curti, cara. Curti. Vamos ver. Que é facinho, né? É. Não que eu não tenha curtido a primeira. Gostei também. É da hora. É da hora. A galera tem me mandado muita missão. Show. Vocês são demais, caras. Eu vou gravando, tá? Eu tô gravando. Relaxem. Que vai aparecer todo mundo. Vamos lá. Ó. Aí, CG. Profissional. É, cara. É, mano. Pode riscar, cara. Melhor pessoa, Priscila. Continua. Vamos, então, continuar, né? Começar, então, a preparação 3. Vamos embora, cara. Preparação 3, hein? Vai para a Grove. Vamos lá. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos. Essa parte aqui também é bem escura, né? Do mapa mesmo do GTA San Andreas. Enfim. Vamos lá, cara. Já tá de noite. Vamos iniciar aqui, então, a terceira preparação. O que será pra fazer agora, hein? Não sei, cara. Depois disso é mesmo o golpe, né? Beleza. É... Ah, ele deixou armas pra gente. Cesar, porque na preparação 1, o CJ disse que ele era o responsável pelas armas, né? Cadê a arma? Tá aqui? Não sei. Ah, tá ali dentro, vi. Ah, mano. Tá aqui dentro. Vamos pegar. Pega, velho. Pega a arma, sim. É... Beleza. O Cesar aí não está. Ele deixou uma carta pra gente. Vamos lá, pegar a carta. Pegar aqui com o vizinho. É... Beleza. Ele precisa de mais alguns disfarces e carros dessa vez. Nossa, mano. Precisa sabe ler, não, mano. Carros rápidos amanhã é o grande dia. É, cara. A gente vai ter que roubar mais um carro, né? Mate ele e pegue... Nossa, mano. A gente vai pegar as roupas do policial e o carro dele, né? Pelo que eu vi. Vamos lá. Então vamos lá. Essa galera fica gritando. Não sei o porquê. Só porque eu estou com a AK-47 na mão. Coisa simples, né não? Hoje mesmo, ó. Quando eu estava chegando em casa, eu vi o meu vizinho com a AK-47. Mentira. Ai, cara. Imagina. Está na rua. Faça um cara com, sei lá. Um sniper na mão. Tu não? Ai, cara. Eu paro ao oeste. Vamos lá. Ó. Será que eu consigo matar o cara daqui? Não. Consigo não. Vamos chegar perto, vai. Está de boa, né? Estou muito profissional hoje. Está bem que eu trepassa. É, cara. Ninguém viu. Vamos lá, mano. Vamos lá. Ó. Descer aqui. Eu tenho certeza que quando eu colocar a cara desse muro, o cara vai atirar em mim. Vê, vim. Com essa mira aí, a embote aí. Pior que não, mano. Morre. Beleza. Facinho, né? Foi bem de boa, cara. A gente já fiquei calada, concentrada, hein? Concentrada. Vamos pegar aqui a roupinha. Beleza. Opa, vamos pegar. Opa. Calma aí, carinhas. Calma aí. Calma. Morreu. Beleza. Bem de boa. Será que é só isso, mano? Se for só isso, bem de boa, né? A gente pegou o uniforme policial que a gente precisava, ó. E agora vamos pegar o carro rápido aqui, que eu acho que a gente vai usar pra fuga, né? Num grande golpe também. Uma das opções... É. Volta pra Grove. É. Uma das opções a gente tem que pegar também os carros rápidos, né? Tem aí no canal também. GTA V. É só olhar. Tem todas as missões. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos entregar aqui. Eu acho que a terceira preparação é só isso, né? Eu não tô reclamando. Só tô falando. Que é facinho, né? Vamos ver. Cadê? Opa. Deixar aqui no bequinho. Vamos deixar aqui. É, cara. Continua. Beleza, mano. Concluímos aqui. Agora a gente vai pro golpe, cara. Pro roubo. Sei lá. O assalto. Assalto. Beleza, mano. Vamos embora, velho. Vamos, vamos, vamos. Ó. É... Beleza. A gente pegou as armas ali, né? E tudo mais. Agora vai ser vida louca. Nunca sei onde tá essas armas, mano. Nunca sei. Eu acho que tá ali atrás. Vamos lá. Vamos lá. Até agora eu tô curtindo. Eu mostro o joker. Dos modos e tudo. Faz as missões da hora. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Beleza. É... Vamos lá, mano. Passar por aqui, né? Cadê? Tem mais marquinha aqui, não? Priscila não lê as coisas? Fica pensando na missão, que vai ser difícil, que vai ser difícil. Eu esqueci que apareceu. Eu esqueci. Não, eu não vi que apareça aí, ó. Pegue mais algumas armas. Priscila não sabe fazer missão, cara. Tive que reiniciar a missão pra poder ver, né? Agora volte. Beleza. Vamos voltar. É distração minha, cara. Eu tenho que prestar atenção como tá a gravação aqui e tudo mais. Aí eu acabo me distraindo. Vamos lá. É... Você está pronto? Tô, cara. Eu tô pronto. Sim, só falta o disfarce. É... Está bem. Coloque suas roupas e venha falar comigo. Beleza. Vamos trocar de roupa. Cadê a roupa? Cadê a roupa? Ah, tá aqui. Beleza. Vamos lá, então. Pegar o carro forte e vamos seguir aí com o plano. Vamos falar lá com o CJ. Não sei o que vai rolar, né? Vamos lá. Bem da hora. Beleza. Vamos pro ponto lá, então. Vamos lá falar com o CJ. E aí vamos ver que rolo que vai acontecer, né? Espero que seja de boa, cara. Vamos lá. Esse vídeo vai ficar bem grande, hein? Já tô vendo. Vai ficar gigante. Mas... Tá valendo. Ó. Chegando aqui, hein? É... Beleza, cara. É. É... Estamos com o carro forte, plantas e bombas. O prédio agora... Nossa. O Cesar Suíte também é com bombeiros. Enquanto... É. Beleza. Ó. Eu li tudo errado. Mas vocês entenderam, né? É. Então a gente vai invadir. E o Suíte e o Cesar vai ficar com bombeiro. Quando pegar fogo o bicho, a gente vai, então... É... Só pra gente continuar aqui a festa, cara. Vamos lá. Vamos ver. Mas bem da hora o plano, né? Bem da hora. Vamos iniciar aqui de novo, então. Beleza. Comentando sobre assalto. Olha aí, ó. A gente, o Cijei, o Suíte e o Cesar. Vamos lá. Todo mundo disfarçado, né? Entre no carro forte junto com o Cijei. Beleza, mano. Vamos embora. Bora, Cijei! Beleza. Vamos lá, então. Pro ponto. E vamos ser felizes, hein? Ó. Os policiais aqui, bicho. Vai dar uma merda. Espere aí. Tô esperando, cara. Tô esperando. Identificação. Aqui, senhor. Podem entrar. Estacione o caminhão. Parece... Eu já tô me lembrando de uma cena que tem, né? Do Grande Golpe. Do GTA V. Isso mesmo, cara. Ele misturou bem legal as duas missões. Suba pelas escadas. Beleza. Vamos lá. Ele realmente misturou as duas missões, mano. Tem alguns traços que tu percebe que é das duas missões. Cadê o Cijei, hein? Quem sabe onde essa lanta tá? É... Entre no prédio. Cadê o Cijei? Mano... Esquece. Vamos entrar, vai. Deixa o Cijei pra lá. Que ele se vira. Ó, prédio aqui da hora. Vamos lá, mano. Tô ansiosa pra ver como vai ser nossa fuga. Vai falar com a mulher. Bora lá, Cijei. Tá aqui, né, querida? Bom dia. O que desejam? Vamos fazer uma verificação de segurança. Qual é o andar? Segundo. Ok. Vamos para onde aquele guarda tá apontando. Aqui, senhores. Da hora. Da hora, mano. Da hora. Vamos lá. Suba as escadas. Roube o dinheiro. Olha que fácil. Será que não vai ter ninguém aqui pra gente matar? Eu acho que não, né? Porque a gente tá entrando disfarçado, né? Faz sentido. É pra subir. Beleza. Acho que no último andar, né? Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. A gente mentiu pra mulher. Porque a gente disse a mulher que era a segunda. Então a gente tá mentindo, mano. Vamos lá. Ó. Aqui que a gente faz aquela missão do San Andreas, né? E roubar a planta também. Tirar uma foto da planta. Ó. Uma bomba, bicho. Pra roubar tudo. Agora pegue o dinheiro. Beleza. Peguei. Agora que o prédio tá pegando fogo, temos que esperar o Switch e o Caesar, né? Que eles estão como bombeiros. Continua. Eu pensei até que meu jogo tinha travado. Bem da hora, mano. Bem da hora. Final, cara. Final. Vamos ver. Agora é o final, hein? Chegou aí, ó. O Caesar e o Switch. Vamos! Enquanto há tempo. Beleza. Vamos fugir, mano. Vamos, vamos, vamos. Fuja. Aqui eu já tenho colete. Vamos embora. Vamos embora. Vamos, vamos. Deixa eles aí, né? Eles vão ficar fingindo que são bombeiros. E vão vazar, cara. É, mano. Por que meu minimapa não tá ativado? Eu fui até olhar que no menu tá normal. Não sei. Eu acho que é pra ficar assim, né? É porque eu tô no prédio também. Deixa pra lá. Esquece. Porque eu tô no prédio também. Vamos sair daqui. Ó, o fogo. Como é que eu vou? Beleza. Não fui queimada. Que bom. O fogo não chegou até aqui. Ainda bem, cara. Eu também tô bem feliz. Vamos descendo. Beleza. Ó, os dois chegando aí. O que está vindo? Ó, não. Um incêndio. Sim, acalme-se. Se precisamos que todos saiam do último andar. Ei, aquele homem na escadaria. Ele é o culpado do incêndio. Não, eu não fiz nada. Nossa, mano. Acho que quando a gente chegar ali vai vir um mole de caras, velho. Ou só esse guardinha pra gente matar. Ah! Nossa! Velho, tô ferrada. Como é que faz aqui? Não, mano. Respeita. Seu, 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 sua exanta. Seu, seu, sua exanta. Piscina em casa. Descobou tudo. Nossa, mano. Nossa, velho. Calma. Tem muita gente atirando em mim. Nossa, ainda bem que esses caras são ruins de mira. Beleza. A gente tem que fugir, né? Beleza. Foi isso que apareceu ali. Vamos, vamos. Falei pra onde? Aqui. Beleza, vamos. Ai, meu Deus. Eu tô ferrada. Nossa, mano. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Já tô vendo que vou ter que apelar pra vida infinita também aqui. Já tô vendo. Morri. Ó. Coloquei, cara. Não vai não, mano. Impossível. Eu tenho certeza que daqui a pouco vai chegar helicóptero. Quer ver? Atirando na gente também, mano. Os caras estão de shot então, cara. É muita gente. Mesmo que eu tivesse de shot, ainda não vai, velho. Tipo, ir, tem como ir. Mas eu vou passar o dedo a dia aqui. Treinando. Precisa noob também. Ó. Entre no carro. Se gente tá esperando. Nossa, mano. Cadê? Por que não tá ativado o menu, velho? Tá ativado, mano. Tá ativado. Por que não tá aparecendo? Eu também não sei, não. Vamos embora. Vamos pegar o carro. Vamos, 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 vamos. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai. Não coloquei trapaça de polícia, né? Vai ficar um negócio muito emocionante. Vamos pegar o beco. Vamos pegar o beco. Vamos pra Grove. Vamos, vamos, vamos. Vai ser uma delícia fugir pra Grove, né? Porque não deve ter nenhum policial no meio do caminho, não. A gente vai levar muito tiro. Esse carro vai explodir. Eu já tô vendo. Aff, velho. Como é que eu vou fazer isso aqui, mano? Me expliquem. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Já tá no final, cara. Esse aqui é o final, mano. Acho que depois que a gente fugir aqui... Ah, velho. Ah, trouxas. Acho que depois que a gente fugir aqui já era, né? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ainda bem que eu sei decorar do mapa do GTA Sanos. Porque senão eu tava ferrada. Como é que eu ia chegar lá? O desespero de abrir o mapa, ficar olhando. Ia dar uma merda danada. Beleza. Vamos lá. Vamos cortando o caminho por aqui. Lá com a ninja. Subir dentro dos policiais. Eu sou muito vida louca. Ai, mano. Sai, velho. Sai, velho. Ai, meu Deus. Não vou... Ai, vai explodir meu carro. Sai, sua anta. Sai, animal. Tá explodindo o carro dele. Vaza. Vaza. Nossa. Nossa. Corre, corre, corre. Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando. Ah, de onde veio esses tiros? Sai, 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 sai. Ah, não. Não, velho. Não. 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 Ó. Por aqui, hein. Vou mudar a rota, cara. Porque não tem como, mano. Não tem muita polícia. Sai, velho. Sai. Não. Vai explodir meu carro de novo. Ai, que raiva. Vai explodir meu carro de novo, bicho. Não adianta de nada a vida infinita. Ai, mano. Por onde eu vou? Ó. Pinha Spray. Pinha Spray. Melhor solução, cara. Fui no Pinha Spray. Acabou. Ha, ha. Ah, cadê? Ah, eu tenho que ir no Pinha Spray de novo. Nossa, mano. Imagina se eu não tivesse ido no Pinha Spray antes. Quando eu parasse aqui e aparecesse essa mensagem, eu ia ter que voltar pra lá. Ou seja, meu carro ia explodir de novo. Mesmo que eu tivesse... Mesmo que eu conseguisse chegar aí sem... Sem estragar o carro, entendeu? Nossa, mano. Mas muito da hora a missão, cara. Gostei pra caramba. Muito da hora. Muito boa, cara. Muito boa. Vamos lá. E tem aqui no canal também uma missão de outra pessoa, tá? De outro autor. Que ele fez copiando o primeiro golpe do GTA V online, tá? Do online. Tem aí no canal também. Na playlist que tá aqui na descrição. Ó. Beleza, mano. Ainda bem que eu vim aqui antes, cara. Eu esqueci do Pinha Spray. Na terceira tentativa que eu lembrei. Eu vim aí. Já era, mano. Esperei um pouquinho, né? Sumi as estrelas e tal. E fui pra Grove. Já era. Beleza, mano. Agora é sucesso, né? Espero que aqui tenha terminado. Espero que aqui tenha terminado. Vamos ver. Mas eu curti, tá? Curti pra caramba a missão. Mas eu curti muito a missão. O que vocês acharam? Falem aí nos comentários, cara. Quem quiser jogar... Tá aí uma boa, né? Missão pra jogar. É, cara. De nada. CJ. Eu gosto muito de você, cara. Valeu. Terminou, né? Eu acho que aqui terminou. Beleza. Aí o nome do moço que fez a missão. E é isso, cara. Concluímos. Nossa senhora. Muito da hora a missão, mano. Muito da hora. Mas enfim, pessoal. Tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, como sempre, não esquece aquela avaliação. Deixar um comentário também. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Que sempre tem missões, mods de GTA Sanse e tudo mais. E também não esquece de dar aquela passada no canal do autor. Se vocês gostarem, se inscrevam lá também. Enfim, olhem os vídeos dele lá. E as missões dele também, que ele faz muita missão da hora, tá? Mas é isso. Valeu a todo mundo que tá me mandando missão. Eu vou olhar de todo mundo. Valeu. E tchau. Hoje saiu o vídeo. Dá uma olhada. Tchau. Até o próximo vídeo. E tchau. Enfim.